Seja bem vindo a mais um vídeo, se você ainda não me conhece meu nome é Paulo e esse é o canal SKS90. E como prometido na semana passada, hoje o vídeo é pintando a tela que eu ensinei a fazer. Se você ainda não viu o vídeo, vou deixar aqui no card, na descrição, assiste lá para você aprender a fazer porque é muito fácil. Eu como fã, lógico que a primeira tela do canal teria que ser de Dragon Ball. Melhor anime de todos os tempos? Ou será que é Naruto? Coloca aí em comentar qual você gosta mais. A única certeza que eu tenho é que vai rolar muita tela dos dois aqui no canal. Então se inscreve aí porque toda quinta tem vídeo novo aqui. Lembrando, se você é novo aqui, o canal também é de customização. Principalmente customização em tênis. Então se você curte, depois assiste os vídeos de tênis lá também. Demorou? Agora chega de enrolação e bora para o que interessa. Tchau! 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 Tchau!